Olá, muito boa noite. Dados de 2011 do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, apontam que crianças e adolescentes são os grupos etários mais pobres da população. O mesmo relatório mostra que, em média, 11 adolescentes entre 12 e 17 anos são assassinados por dia no Brasil, sendo essa a primeira causa de morte nesta fase da vida. Abordando esta temática, será lançado, na próxima terça-feira, aqui em Porto Alegre, o livro O Extermínio dos Meninos de Rua no Brasil, Estudo de Política Criminal. E a publicação é fruto da tese de doutorado do desembargador gaúcho Humberto Guaspari Sudbrac, que nós recebemos hoje aqui no programa Frente a Frente. Entre outras funções, o nosso convidado é membro da Comissão de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado, atua na 12ª Câmara Cível e presidente do Fórum Interinstitucional Carcerário do Estado. E para entrevistá-lo, nós convidamos e contamos com a presença de Atílio Hartmann, jornalista, padre jesuíta, Jomar Martins, correspondente do site Consultor Jurídico, e Raquel Duarte, coordenadora multimídia do Governo do Estado. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Nós lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reapresentação nos domingos, somente pela TVE, a partir das 9 da noite. Boa noite, desembargador. Seja muito bem-vindo ao Frente a Frente. Muito obrigado pelo convite. Desembargador, o que lhe levou a fazer, além da tese de doutorado, mas e sim o interesse por este assunto, que é uma das coisas bem graves aqui do país? Olha, a ideia surgiu de uma conversa com a professora Wanda Capelé, que é uma brasileira, filha de um ex-prefeito, a Jadil de Lemos, de Porto Alegre, e que está radicada há muitos anos na Europa. Ela é professora em Toulouse. E eu falava com ela a respeito do meu interesse pela política criminal. Eu já havia estudado em Paris com a professora Delmas Marti, e numa visita à professora Delmas Marti, ela perguntou se eu não tinha interesse em fazer uma tese de doutorado, porque eu tinha feito apenas uma especialização anos antes. E eu disse que sim, que eu gostaria de abordar um tema realista, um tema ligado ao meu país. E falando com a professora Wanda Capelé, ela disse, bom, eu já fiz uma tese sobre política criminal no Brasil, que abarca quase tudo, mas me sugeriu essa questão do extermínio dos meninos de rua, que era uma realidade que estava ocorrendo. Eu, inclusive, na tese, enfoco o período de 1985 a 1995. E essa tese já foi defendida há muitos anos, em 1999, e a publicação é um tanto tardia, mas não sem valor, porque eu entendo que ela representa um testemunho histórico, a questão da história da repressão no Brasil, e um estudo desse fenômeno. Então, a ideia foi fugir daqueles temas muito teóricos, inclusive, alguns colegas meus, franceses, que eu fiz essa tese na Universidade de Paris, eu notava que eles tinham um certo preconceito, achavam, ah, isso é um tema menor, não é muito jurídico. Na verdade, a minha tese, ela é metade jurídica e metade sociológica. É isso que eu ia perguntar, que ela tem um fundo bem forte sociológico. Sociológico, ela é, assim, interdisciplinar. E esse é um enfoque de política criminal que eu acho necessário, uma visão interdisciplinar, ligada aos direitos humanos, ligada à realidade social, e também respeitando as jurisdições, a jurisdição regional e a jurisdição internacional de direitos humanos. Mas, na verdade, desembargador, até é uma pergunta que eu lhe faço, por, enfim, ser um pouco entusiasta do tema dos direitos humanos. O direito vem se reformulando, com o passar do tempo, acho que em função dessas convenções interamericanas, internacionais, que, enfim, homologaram aí uma cartilha para ser seguida pelos países que se conveniam, e o Brasil, inclusive, também faz parte desse sistema interamericano. E ele já está, enfim, abrindo mais, né, acredito eu, isso é uma pergunta que eu lhe faço, para entender e compreender mais essa justiça social, né? Sim, inclusive a aplicação desses princípios, né, os juízes nacionais estão começando a conhecer e a aplicar esses princípios e a própria legislação, né. E um exemplo que pode ser dado é a questão da prisão do depositário infiel, que foi considerada como indevida, não é? E nós, durante muitos anos, eu como juiz, muitas vezes decretei a prisão, né, de depositário infiel, e hoje, pelo direito internacional, se considera que é descabida. Então, há uma evolução e, embora algumas cortes, com a nossa, né, Supremo Tribunal Federal, ainda tenha algumas restrições na aplicação das recomendações das comissões, da Comissão Interamericana, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né. Um exemplo é esse da anistia, né, da anistia aos torturadores, né, que o Brasil ainda não quis aplicar, o Supremo não aceitou, digamos assim, considera que seria até uma interferência na soberania nacional, mas todos os países da América do Sul julgaram e puniram os torturadores, né. E o Brasil não quer se submeter a essa proposta da Corte Interamericana. Eu queria saber por que o seu trabalho não focou crianças gaúchas? Não focou? Ele focou? Foucou, alguma coisa, mas eu digo no livro que, inclusive, eu utilizei dados, inclusive o próprio conceito de extermínio da então comissão, havia uma comissão formada por membros do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia, ligada aos direitos da criança, não me lembro bem o nome, mas era a Comissão Cadica, Comissão sobre os Direitos da Infância e da Juventude. Conselho, é um conselho. E ocorre que, pelas pesquisas que eu fiz, concluí que no Rio Grande do Sul não havia um extermínio de forma sistemática, alguns casos isolados, ao contrário de outras grandes cidades, falando de Porto Alegre, mas falando de estados, como ocorria em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia e em Pernambuco. Perfeito. Nesses quatro estados é onde havia maior número de ações de extermínio de meninos de rua. No Rio Grande do Sul não havia essa prática de forma organizada, sistemática, eventualmente. Ela estava pulverizada. Pulverizada. Por diversos atos, ou omissão do Estado, ou violência do maior contra o menor, ou abandono, ou o Estado... Mas a própria ação de grupos de extermínio houve, talvez ainda haja, mas isoladamente, poucos casos. Poucos casos. Perfeito. Agora, a omissão do Estado diz respeito mais à questão da punição, da investigação, não é? Que é uma das características, não é? O extermínio de meninos de rua decorre da ação dos grupos de extermínio, da omissão do Estado, tanto em investigar e punir os autores, como a omissão generalizada em relação à precária situação das crianças, a falta de dignidade humana das crianças, não é? Ou seja, a falta de programas de prevenção até. Porque quem são os meninos de rua, não é? São essas crianças, ou adolescentes, não é? Crianças até 12 anos, adolescentes de 12 a 18, que vivem nas ruas, não é? Que não têm vínculos familiares fixos, não é? São vínculos instáveis, não é? E isso está ligado à pobreza, à desigualdade social. Então, eu defendo essa ideia, alguns dizem que era determinista essa ideia, mas eu estou convencido até hoje de que o grande fator que desencadeia esse processo de extermínio e das crianças cometendo pequenos furtos e se vinculando a traficantes, não é? E acabando sendo vítimas de extermínio, isso está ligado à desigualdade social, que ainda persiste no Brasil, que era muito maior, que está diminuindo, mas que ainda persiste no Brasil. Por exemplo, no período que o senhor pesquisou, 85 a 95, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele entrou nesse período. Em vigor. Houve uma mudança até, na própria relação do Estado com a criança, as febens se transformaram em fase, uma mudança muito maior, até na relação de um respeito maior aos direitos humanos. O senhor notou alguma diferença do começo da pesquisa e mais ali para o final, depois dos anos 90? Bom, eu termino nos anos 90, né? Acabei depois... Foi antes e depois do Estatuto, né? Foi durante ali a... Agora, o problema do Estatuto, como o problema da Constituição e da legislação penal brasileira, é que existe no Brasil uma grande contradição entre teoria e prática. Nós temos uma legislação liberal, nós temos uma legislação super avançada, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas nós temos práticas repressivas, nós temos práticas autoritárias que questionam essa teoria. Temos princípios constitucionais, mas que não são postos em prática. Eu diria até que o grande problema, no caso brasileiro, são as relações entre Estado e sociedade. Tanto o Estado quanto a sociedade brasileiros são repressivos. Eles tratam de modo desigual as elites e as camadas populares. A repressão penal, o sistema penal no Brasil, historicamente, isso é mostrado no livro, ele serve como forma de controle penal e social das camadas populares. Ou seja, os pobres, as mulheres, as prostitutas em especial, até eu vi que saiu, foi feita uma tese recentemente mostrando como as prostitutas eram criminalizadas no tempo do regime militar, e até hoje o são, não é? E os homossexuais, quer dizer, essas pessoas mais frágeis, não é? Que acabam não usufruindo do Estado de Direito. Se diz que o Estado de Direito no Brasil é feito só para as elites, e não deixa de ser verdade. Mas hoje, por exemplo, o desembargador, nós temos aí um governo de matriz bem popular, o presidente Dilma, o próprio presidente Lula, agora o governador Tasso Genro. Nós temos um ambiente, digamos assim, muito propício ao reconhecimento das minorias, dos direitos humanos, das parcelas menos representativas da sociedade, dos próprios menores. O senhor não acha que também isso aí tem contribuído muito para nosso Estado, por exemplo, tirar essa mácula de que nós estamos em processo de exclusão contínua e permanente desses grupos sociais? Quando eu falo, eu falo do período que eu estudei. Claro que houve evolução, os movimentos sociais em vários setores, né? Setores de... A própria evolução com decisões do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, casamento de pessoas do mesmo sexo, as uniões homoafetivas, há toda uma evolução. Então, eu como membro da Comissão de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça, que é o único tribunal de justiça de todo o Brasil, é uma pena que ninguém mais que seguiu o nosso exemplo. Os tribunais, em geral, são meio conservadores, né? E o nosso tribunal, pelo contrário, sempre foi mais progressista do que os outros do Brasil. E, então, como membro da Comissão, cansei de representar a Comissão em eventos de gays, lésbicas e simpatizantes, de pessoas, não é? Por causa das minorias. De minorias, de minorias. Que, na verdade, são, às vezes, maiorias, né? Mãe, com certeza. Pois é, do caso das mulheres, né? As mulheres, é. Pois é, o senhor inseriu aí a questão de gênero, a questão LGBT, enfim, e as minorias aí que a gente está se referindo, né? Isso não, essa transformação, né, do último período pós a sua pesquisa, como o colega trouxe aqui, que tem, enfim, um governo com uma abertura, um diálogo com algumas camadas, né, enfim, mais marginalizadas. Isso também não acabou, na sua opinião, impactando na sociedade, a parcela, talvez uma maioria, né, se dá para se dizer assim, conservadora do país, e que acaba tendo um reflexo, talvez, negativo, né? A gente vê que aumentou também os crimes de ódio, né, a violência em relação a essas pessoas.